Boa noite. Em 2018, ele foi nomeado membro honorário estrangeiro da Academia Nacional de Cirurgia da França, sendo o primeiro médico gaúcho a fazer parte da entidade. A indicação foi um reconhecimento do seu trabalho no desenvolvimento da cirurgia do fígado e da laparoscopia aqui no Brasil. Para falar sobre os novos tratamentos contra o câncer e outros assuntos, nós recebemos o chefe do Serviço de Cirurgia Oncológica da Santa Casa de Porto Alegre, doutor Antônio Calil. O Frente a Frente está começando. Também participam do programa o jornalista Cláudio Andrade e o repórter da Rádio Guaíba, Gustavo Chagas. Doutor Calil, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Um grande prazer participar desse programa que eu já conheço bem e tenho a felicidade de participar hoje. Prazer a nossa recebê-lo. Doutor Calil, o senhor agora acabou de assumir o cargo de diretor médico da Santa Casa de Porto Alegre. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a responsabilidade desse cargo e também a situação da Santa Casa, que é um hospital de referência aqui no Rio Grande do Sul. Sem dúvida. Além das atividades médicas da beira do leito, do bloco cirúrgico, a partir de ontem, assumimos a direção médica da Santa Casa, que, como a grande maioria de vocês sabem, é uma instituição que congrega vários hospitais, alguns intramuros. Nós temos um hospital especializado em cardiologia, que é o São Francisco, um hospital de câncer, que é o Santa Rita, um hospital de transplantes, que é o Dom Vicente Scherer, o Santo Antônio de pediatria, pavilhão Pereira Filho de pneumologia, São José de neurologia, o Santa Clara, que é geral, o Santa Rita, que é de oncologia. Então, são vários hospitais dentro da instituição, associada à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a antiga fundação, tudo no mesmo quarteirão. E agora nós estamos experimentando um crescimento bastante importante, porque vamos criar um novo hospital dentro do quarteirão ali da Santa Casa, cuja frente vai ser para a Praça Argentina, que vai ser o Hospital Nora Teixeira, que é com uma grande parte de doação da família do Alexandre Grandene e da Nora Teixeira, mas também já doações de outras famílias, como a família Ling. Então, nós temos aí uma perspectiva de um grande hospital no centro da cidade, que vai ser uma nova emergência SUS e um hospital com vários andares para atendimento de outras doenças, como obesidade, traumatologia e uma nova UTI. Além disso, a Santa Casa acabou recebendo como doação o Hospital Dom João Becker, lá de Gravataí. Então, um hospital fora do quarteirão, que fica em Gravataí, junto de uma zona de bastante empresas e fábricas. E esse hospital passou, a partir do meio do ano passado, a fazer parte da Santa Casa. E, além disso, é um hospital que este não pertence à Santa Casa, mas que está se fazendo a gestão, que é o Hospital de Santo Antônio da Patrulha, que é um hospital mais geral. Então, nós temos bastante trabalho para fazer nos próximos anos, além de operar e de tratar os pacientes. Pois então, e qual é o segredo, doutor Calil? Porque a Santa Casa ali, o senhor falou na pneumologia, os hospitais ali são referências, não só o Vitor falou aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e na América Latina. Como é que consegue-se fazer esse trabalho com todas as dificuldades que se conhece aí nos últimos anos que o país atravessou, mesmo assim, continua com esse trabalho fantástico que atinge toda a América? Eu acho que essa pergunta é extremamente importante, porque o que a gente tem de diferente lá é o entusiasmo, é a vontade de tratar o ser humano. E eu me lembro que, quando eu comecei lá como estudante, no começo dos anos 80, a Santa Casa a gente praticamente enxergava do andar de cima ou andar de baixo, porque estava praticamente à beira da falência. E aí, através de uma modificação muito importante, capitaneada pelo João Polanzic, especialmente pelo cardeal Dom Vicente Scherer, houve uma grande modificação. Nós conseguimos aí então criar um hospital de extrema qualidade, tanto que, como tu falaste, nós tivemos pontos importantes na evolução da instituição, como, por exemplo, o primeiro transplante de pulmão da América Latina, cirurgias de transplante de fígado com doador intervivos, o maior parque de radioterapia, que é muito importante no tratamento oncológico, no Hospital Santa Rita. Então, apesar dessas dificuldades iniciais, a gente sempre investiu na qualidade do corpo clínico e também na possibilidade, muito através de doações, de crescimento hospitalar. Existe um trabalho de pesquisa também lá? Sim, nós temos junto, inclusive esse cargo que eu assumo agora, é a direção médica e de ensino e pesquisa. E aí, nós trabalhamos muito junto da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, fazendo o desenvolvimento de novas técnicas. Nós recentemente... Para avançar. Exatamente. Nós recentemente fizemos aqui no Brasil, pela primeira vez, o tratamento de tumores do peritônio, através de uma técnica de colocação, é como se fosse um spray de quimioterapia na cavidade abdominal, uma coisa totalmente... Olha que fantástico, você acha incrível, tem que valorizar isso. Totalmente desenvolvida aqui, foi a nossa faculdade, a Santa Casa, e uma empresa de esteio, que é a Biosupply, que fizemos todo um produto totalmente gaúcho. Olha que maravilha. A pesquisa realmente é uma das coisas extremamente importantes para nós. Claro que sempre com a assistência como o fator principal, o fator propulsor. Falando em iniciativas pioneiras, doutor, o senhor é um dos pioneiros das cirurgias minimamente invasivas, principalmente no sistema digestivo. Essa é uma realidade do país, da Santa Casa, ou ainda é uma exceção que precisa ser desenvolvida? É uma realidade, sem dúvida. Ainda temos muito a desenvolver. Realmente, como tu falasse, a cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia que as pessoas falam por vídeo ou laparoscopia, que não é só laparoscopia, pode se fazer no pulmão, no coração, no pescoço, em vários locais. Laparoscopia é no fígado. Laparoscopia é no abdômen. No abdômen. Exatamente. Para o pessoal de casa entender exatamente, para a gente não falar muito tecnicamente. Eu acho que o termo ideal realmente é minimamente invasivo. Ou seja, com pequenos cortes, nós conseguimos adentrar a cavidade, seja abdominal, torácica, e fazer cirurgias que seriam normalmente feitas pela abertura ou da cavidade abdominal, ou através de grandes incisões torácicas. Realmente, nós fizemos, em 97, a primeira cirurgia de fígado do Brasil e da América Latina também, ali na Santa Casa. Foi uma cirurgia por vídeo. E, desde então, nós temos desenvolvido bastante esses métodos. Hoje, se usa muito a cirurgia por vídeo, não só para a vesícula, para a hérnia, que são mais comumente realizados, mas para tumores, para a cirurgia da obesidade mórbida. Hoje, vocês sabem que hoje é uma das principais indicações de cirurgia no Brasil, é a obesidade mórbida. E muitas delas são passíveis de ser feitas por vídeo cirurgia, pelo procedimento minimamente invasivo, que dá muito mais fácil retorno às atividades, menos dor. Então, realmente, é uma técnica que vem para ficar. E agora, claro, o próximo passo é a cirurgia robótica que a gente quer desenvolver na Santa Casa também. Ainda não é um método que está disponível e tem resultados bem definidos para todas as situações, mas, por exemplo, para a cirurgia de próstata, onde tem que se fazer a preservação da questão sexual, é bastante utilizada na própria obesidade, na cirurgia do tórax. Então, é um dos cavalos de batalha do nosso início de direção. Eu vou aproveitar para fazer uma consulta, então, com o doutor, que já falou em próstata aqui. Então, quero saber se existem algumas recomendações, quero saber se são verdadeiras ou não, da questão dos exames para próstata. O meu pai, por exemplo, teve câncer de próstata. E se diz que daí os filhos têm uma chance maior de ter esse câncer, né? E com a idade também os exames, 40, 50 anos, são necessários exames, eu acho que anuais. Isso procede, doutor? Sim, sem dúvida. O acompanhamento, porque a mulher tem a característica de ir anualmente ao ginecologista, e o homem não, o homem é um pouco mais relaxado. O gaúcho, então, menos ainda. O gaúcho mais ainda. E dentro dessa questão de avaliação, o ideal realmente é não deixar passar dos 50 anos, existe um marcador tumoral, que é feito no sangue, que se chama antígeno prostático específico, PSA. E além disso, claro, sempre é importante o toque retal. Claro. Isso é fundamental. É claro que a tendência é que todo homem, com o passar do tempo, especialmente quanto mais velho vai ficando, aumenta muito a chance de ter um câncer de próstata. Então, daí a importância desses exames anuais para fazer o diagnóstico precoce, que não é só característica do câncer de próstata, mas a grande maioria dos tumores, a chance que a gente tem de curar... Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Próstata nos homens e mama nas mulheres são os cânceres mais comuns? São muito frequentes. Existe também o câncer de pulmão, que é muito comum no homem. Então, tem outros tipos de tumores, especialmente no nosso meio, que é o carcinoma hepatocelular, que é um tumor do paciente que tem cirrose, mas não só cirrose por álcool, até pelo contrário. Mais comumente no paciente que tem cirrose por hepatite C. A hepatite C, na verdade, é uma epidemia, tá? Se agora nós temos um tratamento específico para ela, mas com o passar do tempo, o vírus da hepatite C, se não tratado, ele vai levando a alterações no tecido do fígado e pode desenvolver uma série de fibrose, uma fibrose importante no parênquema, e isso acaba gerando a cirrose, muitas vezes sem o indivíduo bebê. Então, hoje a gente, os doadores de sangue todos, a gente tem a possibilidade de fazer o teste contra a hepatite C. Mas até o final dos anos 90, não se tinha esse teste e aí começou a surgir a hepatite C. E a ideia é que pelo menos até 2040, por aí, nós tenhamos um número bem importante de pacientes que apresentem hepatite C e, consequentemente, um número bem importante desses pacientes, especialmente desses que desenvolvem a cirrose, 1 a 3% ao ano acabam desenvolvendo esse tumor que eu falei para vocês, que é o carcinoma hepatocelular. Então, por exemplo, na Ásia é o tumor mais comum, porque lá eles têm muita infecção por hepatite B. Então, é um dos tumores mais frequentes na Ásia no homem, quase rivalizando com a próstata. Doutor, o senhor é chefe do serviço de cirurgia oncológica. A gente falou aqui sobre a questão da cirurgia minimamente invasiva, do ponto de vista do tratamento do câncer. Como é que a cirurgia vem evoluindo nesse sentido e a relação também entre o tratamento invasivo e os tratamentos quimioterapia, radioterapia medicamentosa? Como é que se faz um equilíbrio em relação a isso? Como é que isso vem evoluindo paralelamente? Sem dúvida, é uma pergunta que eu acho que cabe muito bem para a gente explicar para a população em geral como é que nós temos que acompanhar esses pacientes que têm um diagnóstico de câncer. Porque hoje, com as diferentes possibilidades de tratamento, nós temos a cirurgia, que continua sendo o pilar da grande maioria dos tratamentos, mas nós temos a quimioterapia, nós temos radioterapia e nós temos, mais recentemente, a imunoterapia. Então, o paciente tem que ser avaliado, e isso nós fazemos questão lá no Hospital Santa Rita, de sempre avaliar esses pacientes através de uma avaliação multidisciplinar, com todos esses médicos envolvidos, porque às vezes tu tem um tumor, vamos, um tumor frequente no nosso meio, que é o tumor de intestino grosso. Às vezes tu tem um tumor de intestino grosso numa localização e num estágio que a cirurgia é o tratamento e às vezes é só isso estar suficiente. Outras vezes tu tem um tumor no reto, que é na porção mais baixa do intestino, mais próxima do ânus, que o tratamento muitas vezes é radioterapia e quimioterapia antes, e depois tu vai à cirurgia e às vezes nem vai à cirurgia, pode resolver com rádio e quimioterapia. Então, essa avaliação global é muito importante para que se defina o tratamento e, consequentemente, o prognóstico, a evolução desse paciente. Tem vários trabalhos que mostram que essa avaliação em conjunto, cirurgião, oncologista clínico, radioterapeuta, melhora a perspectiva de vida dos pacientes, especialmente no câncer de intestino, por exemplo, em quase 30% ao cabo de cinco anos. Então, é um ganho grande quando tu faz a escolha correta. As palavras quimioterapia e radioterapia assustam pelo estigma que o tratamento tem, a perda de cabelo é uma questão mais evidente. Com um paciente que já está abalado psicologicamente com câncer, como é que isso é tratado dentro de um hospital? Eu acho que o diagnóstico do câncer já assusta, né? Nem é tanto já a quimia, a radioterapia, mas o diagnóstico do câncer assusta o paciente, causa um transtorno familiar gigantesco, porque não tem como não se envolver todos os membros da família. Então, é muito importante a gente ter... Primeiro, o médico tem que ter cuidado ao transmitir a notícia de uma lesão ao paciente, para não causar maior... Parece que a pessoa vai morrer, né? Exatamente. E quantos casos tu já sabe de pacientes que foram curados? É, mas no primeiro momento... Primeiro momento é um desespero e é natural, né? Desespero. Então, aí, cabe ao médico explicar de uma forma adequada qual o tipo do tumor, qual a perspectiva de tratamento, quais são as possibilidades dele se curar realmente, quanto tempo isso vai demorar, e é claro que a tudo isso a gente tem que ter um apoio psicológico ou psiquiátrico. Lá no Santa Rita a gente tem uma equipe de psicólogos e um psiquiatra sempre junto. Às vezes tem gente que é forte o suficiente, ou se acha forte o suficiente, que não quer o auxílio. Mas a grande maioria gosta, e nós temos uma equipe fantástica lá de psicólogos e psiquiatras para acompanhar o paciente nessa situação. Além de nutricionistas, serviço social, todas essas questões são importantes. E, claro, existem situações, todos nós já vivenciamos situações que são mais, são mais, já com uma progressão grande, e aí é importante a gente ter uma equipe de cuidado paliativo. Hoje é uma coisa também que deve se levar sempre em consideração a forma como a gente vai fazer esse paciente que não tem mais chance de cura, mas que pode ter uma qualidade de vida, um tempo de vida mais longo e até de morrer de uma forma mais digna. Eu me lembro que eu fiz uma matéria no Grupo Hospital Conceição sobre uma unidade de tratamento paliativa. Eu perguntei para a doutora na época, mas paliativo e tal? Ela disse que era um tipo de tratamento onde se deixava, se incluíam as religiões dos determinados pacientes, dependendo da sua religião, para ele poder estar ali nos últimos momentos, os pacientes que estavam já, infelizmente... Isso é muito importante. Uma coisa que você referisse, que eu esqueci de falar, a fé independente do credo aí é muito importante. Existem vários trabalhos hoje de universidades americanas que mostram até ganho de sobrevida e até chance maior de uma perspectiva de vida sem doença com a fé assuncia. Interessante. Eu perguntei para a doutora, mas onde é que entra a parte científica e tal? Aí disse que a fé é uma canalizadora da força do corpo, né? É. Certamente o sistema imune, ele está relacionado a várias situações, como alimentação e também com a questão mental, com a fé. Isso, sem dúvida, propicia uma melhora do sistema imune. Que é o que a gente quer, a gente quer que as defesas do paciente acabem se... Sim, sim. Entrando em ação. Exatamente. E eu vejo muito também que o que me dá muito dó, que eu já fiz matérias, que lá também tem um hospital pediátrico, são as crianças com câncer também. E que exigem um cuidado muito maior até dos médicos, dos enfermeiros, porque são crianças. Ali a gente falou em perda de cabelo, né? As criancinhas carecas. Eu já vi trabalhos de pessoas que fazem perucas para as crianças. Eu já fiz brincadeiras lá, que eu vou lá e digo, ó, está aqui, estou careca também, não te preocupe e tal. E é um trabalho também fantástico também. Sem dúvida. Dali da Santa Casa. Sem dúvida. Ali no Santo Antônio nós temos uma ala específica de oncologia pediátrica e realmente é um dos locais em que mais há um desgaste, vamos dizer assim, das pessoas que cuidam. Porque quem não fica tocado por uma criança com uma neoplasia, né? Mas o fato é que hoje nós temos várias possibilidades de tratamento. Nós temos vários tipos de tumores em crianças que são curáveis. Mas claro que quando acontece o caso de uma perda, realmente isso toca muito a equipe médica, a equipe assistencial. Tanto que um dos locais em que mais há turnover de gente na Santa Casa é na oncologia infantil, porque é realmente uma coisa que abala, né? Tem que ter um preparo muito grande. Por outro lado, também, a recompensa de uma criança que se cura, eu agora, faz pouco tempo, um paciente, o Pedrinho, o nome dele, ele tinha sido operado lá por uns cinco anos com um tumor de fígado gigantesco em que praticamente não se pensava que teria alguma perspectiva boa de evolução. E aí ele chega no consultório com as fotos surfando em El Salvador. Olha só! Então é uma satisfação muito grande. Tem essas coisas na pediatria que a satisfação é muito maior. Da mesma forma, o transplante. O transplante, né? Quando faz o transplante numa criança e isso vai bem, a nossa satisfação é o dobro. O sofrimento é o dobro e a satisfação é o triplo. Pois é, o senhor falou em sobrevida, né, doutor? Isso também, o câncer de mama, muito se fala também no período da sobrevida, né? O que que se tem também de pesquisa, de novidade, de tratamento em relação ao que isso pode oferecer para os pacientes de câncer nesse processo de sobrevida? Quer dizer, a pessoa curou, mas enfim, tem toda uma vida pela frente. Não se sabe se vai haver uma reincidência da doença ou não. Claro. O câncer é uma doença, são várias doenças numa denominação. Então existem tumores que são mais facilmente curáveis quando se pega numa fase inicial. A gente falava do câncer de cólon, próstata, mama. E câncer de pele aqui no Rio Grande do Sul. Câncer de pele tem uma incidência muito grande, especialmente do melanoma, né? Só a Austrália eu acho que tem uma incidência maior que nós. É uma coisa que no Sul aqui a gente tem, é verdade. Principalmente quem é claro, quem é pessoas clara. Eu acho que tu falava do gaúcho que não gosta de fazer exame urológico, acho que não gosta de botar protetor solar. Protetor solar no Ura Vraia. E aí depois fica as manchinhas ali e acaba se transformando. Exatamente, exatamente. Realmente é um tumor bem frequente. No interior o pessoal trabalha muito na lavoura. Exatamente, aí não é comum as pessoas terem o hábito de colocar o protetor. Mas é claro que a gente fala em sobrevida. A sobrevida, na verdade, é a expectativa de vida para aquele paciente estar vivo ao cabo de um tempo. Então, por exemplo, um paciente que tem uma lesão no fígado decorrente do intestino grosso. Ele tem a chance de estar vivo ao redor de 60% em 5 anos. com chance de estar curado. Então, esses são os dados. Isso varia muito de tumor para tumor. O que a gente observa hoje é que existe um crescimento bem importante de muitas drogas para diferentes tipos de tumores. O melanoma, por exemplo, era um tumor que quando dava metástases em outros órgãos, a chance da pessoa se recuperar era quase nula. Hoje nós temos tratamentos com imunoterapia, que são utilizados para melanoma, para pacientes com câncer de pulmão, para câncer de rim. São vários tipos de tumores que a gente tem uma perspectiva boa com o aparecimento de novas drogas e que permitem uma maior chance de cura ou, pelo menos, uma sobrevida muito longa. E aí, quando acontece isso, da doença entrar em remissão, é muito difícil da gente prever, é claro, que os dados do tumor, a gente chama de estadiamento, a gente, quando tem um tumor, nós vamos ver qual é a característica desse tumor, se tem gânglios, se tem lesão no fígado, se tem no pulmão. Isso tudo nos dá uma expectativa da possibilidade de cura ou não para esse paciente. No senso comum, se comenta que o câncer de pâncreas é o mais agressivo quando é o diagnosticado, a pessoa tem pouco tempo. É realmente senso comum ou tem fatos que comprovam que o câncer de pâncreas é realmente grave e agressivo quando é diagnosticado? Infelizmente, o paciente que chega muitas vezes no consultório com uma lesão no pâncreas, às vezes nem é câncer, ele já chega apavorado por essa crença popular de que tem uma lesão no pâncreas, vai morrer realmente. Vai morrer logo em seguida. Realmente é um tumor bem agressivo. A chance de a gente ter uma cura em um paciente com câncer de pâncreas é de menos de 10%. Ou seja, essa sobrevida que a gente está falando, está bem, ao cabo de 5 anos, é de 10%, 15%. E é um dos tipos de tumores que menos se avançou no tratamento quimioterápico. Não tem imunoterapia ainda e, do ponto de vista de quimioterapia, a gente não avançou muito. Então, realmente, é um tumor agressivo, mas às vezes as pessoas acham que o câncer de pâncreas é um outro nódulo. Pode ter um tumor endócrino. Um tumor que a gente chama de tumor das ilhotas, tumor de outra localização do pâncreas. O pâncreas tem duas funções. Uma endócrina, de produzir uma série de hormônios, e uma exócrina que ajuda na digestão. Esse de pior prognóstico é o da parte exócrina. O que tem melhor prognóstico são os da parte endócrina. Então, tem que avaliar bem, fazer o diagnóstico bem, mas é um tumor que a gente ainda tem que avançar muito. Doutor Calil, eu vou lhe pedir licença. O Frente a Frente vai a um breve intervalo. Já voltamos. O Frente a Frente está de volta hoje conversando com o diretor médico da Santa Casa de Porto Alegre, doutor Antônio Calil. Doutor Calil, a gente falava no final do primeiro bloco lá a respeito do câncer de pâncreas, e eu estava conversando com o senhor aqui a respeito de um estudo, uma reportagem que eu li sobre um estudo feito pelo Chicago Medical Center que está tendo êxito no tratamento do câncer de pâncreas com o uso de medicamento. Eu gostaria que eu falasse um pouquinho, a gente já tratou sobre essa questão, o senhor falou no primeiro bloco também sobre essa questão do uso do medicamento, da quimioterapia, da imunoterapia, mas a respeito dessa questão do avanço do tratamento do câncer com medicamentos. Sem dúvida, existem vários trabalhos em vários centros do mundo especialmente direcionados a esses tumores que são aqueles de mais difícil tratamento, como o câncer de pâncreas, o colângio, o carcinoma, existem até fundações dedicadas a esses temas para se tentar descobrir novas drogas. Hoje em dia a gente não tem nenhuma droga ainda bem definida para que se possa realizar o tratamento de uma forma definitiva que não seja através da cirurgia. O que está acontecendo atualmente é que muitas vezes se faz tratamento com medicação, o tumor pode reduzir de tamanho e aí o paciente vai à cirurgia com a retirada do tumor e nesses casos a gente até sabe que a chance de uma evolução a longo prazo é bem mais efetiva. A questão do Dr. Galil, o senhor falou do SUS no início ali do novo hospital ali, como é que funciona hoje assim, como é que é a questão, essa relação hoje da Santa Casa com o Sistema Único de Saúde, com a questão da aplicação dos tratamentos, dos recursos para isso, dos repasses, como é que está hoje essa situação em relação ao governo federal, a situação da Santa Casa? É fundamental que a gente esclareça isso, porque a Santa Casa, ela atende hoje mais de 66, 67% dos pacientes através do SUS. Olha só. E a gente dá um tratamento de qualidade praticamente idêntico ao do paciente que procura a Santa Casa por planos de convênio ou particular. Muda, claro, a acomodação, mas a forma de tratamento é bastante semelhante. Isso faz, inclusive, com que a gente tenha que botar um número, uma quantidade enorme de dinheiro em cima do tratamento do SUS. Isso. Porque nós recebemos mais ou menos 59 reais de cada 100 que a gente gasta com o paciente do SUS, então nós temos que botar 41 reais em cada 100 para prover esse tratamento de qualidade para esses pacientes. O que isso significa? Que ao final do ano passado, por exemplo, nós tivemos que colocar para atender os pacientes do SUS mais de 130 milhões de reais. Nossa. Que nós conseguimos através do atendimento, nesses outros 36% de pacientes de convênios e particulares. Mais de 10 milhões de reais por mês, então. Exatamente. Mais de 10 milhões de reais por mês. Com tudo isso, a gente ainda teve um resultado positivo, mais de 4 milhões, que para a saúde vocês sabem bem que para investir em equipamentos e coisas não é nada, né? Porque o custo dos equipamentos na saúde é brutal. Então, a gente faz questão de manter essa missão, nós consideramos como uma missão realmente atender os pacientes do SUS, mas é claro que a gente tem que atender esses pacientes de outras, de privados e de convênios para que possa sustentar. Neste novo hospital, que vai ser feito, nós vamos ter uma emergência do SUS, que vai ser uma emergência super moderna do SUS, com quartos, camas separadas todas para os pacientes do SUS, com tomografia, outros exames ali para que se faça o diagnóstico dos problemas de emergência o mais rápido possível. E depois nós vamos ter alguns andares, uma UTI, com pacientes de convênios e particulares para que possam sustentar este todo, o sistema do SUS. A gente observa que o governo não vai conseguir manter. Tem essa questão do caráter filantrópico da instituição, né, doutor? Andou-se falando em discutir essa questão da filantropia? Não, não, jamais, isso não se toca, isso é uma missão da Santa Casa, às vezes pode existir alguma fofoca, mas não tem, de parte da Santa Casa, nunca houve, nunca vai haver essa possibilidade de se abandonar a filantropia, até pelo contrário, nós estamos fazendo atividades lá no Hospital de Santo Antônio da Patrulha, que é praticamente todo o SUS. O Hospital Dom João Becker é uma parte grande de SUS também, então nós sempre fazemos até mais, porque como filantrópico nós devíamos fazer 60%, a obrigação era 60% de SUS. Ah, tem isso. E nós fazemos 67%, 68%, quase 70% de SUS. Então essa possibilidade não existe de que se pare de atender SUS, isso é uma missão, é uma missão que não está discutida. O objetivo da Santa Casa é uma missão. E já que estamos falando em SUS, a gente falou muito sobre acesso a medicamentos e drogas, isso em relação também ao SUS, doutor? Isso é uma questão muito complicada, nós vamos ter agora dia 18 lá na Santa Casa uma palestra do presidente do TRF4 sobre judicialização da saúde, porque isso é uma questão muito difícil e às vezes muito difícil até para os próprios juízes decidirem como fazer em relação a isso. Porque é muito difícil para um juiz, aquele paciente é único e ele talvez tenha que realmente usar a medicação. Eu já ouvi aqui, eu já fiz um programa, no Frente a Frente aqui, no TVE Debate. O ano passado, justamente, nós debatemos num programa inteiro essa questão da judicialização. Às vezes, por exemplo, um paciente entra com um pedido na justiça para uma medicação de um milhão, um milhão e meio de reais. Que é o caso dessas novas drogas, que são claríssimas. Ou vai fazer algum tratamento fora do país. Só que o difícil é tu fazer a avaliação daquele enorme quantidade de pacientes que vão deixar de ser assistidos por esse gasto exagerado. E daqui a pouco cria jurisprudência para pacientes com casos parecidos. Agora está no STF a decisão em relação a isso. E eu acho que isso, na verdade, passa muito mais por uma... Tem que haver uma associação entre o hospital, o Ministério Público, para que se possa definir isso. Uma avaliação... Porque senão deixa de se atender, dependendo, tudo bem. Cada caso é um caso. Exatamente. Ninguém está colocando em questão a necessidade da pessoa. Ninguém está esperando uma medicação e tal. Só que dependendo da situação, fica... Exatamente. Você vai atender um e vai desatender 50. Exatamente. E muitas vezes a gente não sabe certo nem qual realmente é... A necessidade. A expectativa de vida com aquela droga. Exatamente. Então é realmente uma... O judiciário fica numa decisão muito difícil. Dentro desse tema, alguns anos atrás, o judiciário recebeu uma série de processos da fosfetanolamina, que era chamada pílula do câncer e também criou um boom que agora se vê que não era... Não tinha evidência, não tinha estudo que comprovasse a eficácia. Dentro dessa questão da judicialização da saúde e também dessas alternativas, remédios milagrosos que aparecem, como que um hospital que trabalha com a educação, que é a Santa Casa, vê todo esse cenário? É, aquela da fosfetanolamina, só a presidente não se deu conta que se tratava de uma situação totalmente inadequada, né? Fazer, autorizar o uso da medicação sem pesquisa definida foi realmente um gasto totalmente desnecessário. Isso sim, eu acho que a judicialização, e parece que já é quase que um consenso entre os juízes, é daquelas drogas que são experimentais, essas eu acho que a gente não tem ainda o aval para que se possa liberar dinheiro público para o seu uso. Na fosfetanolamina ainda era mais absurdo porque era uma droga sem nenhuma base científica. Só se pedia, né, tem todo um protocolo, né, com teste e tal, só se pedia isso. Exato, não era, foi um... E aí passaram por cima de tudo isso, deram dinheiro... Exato, aí depois se fez uma pesquisa que mostrou que não tinha... Que não era nada, que... A menor utilidade. De fato, não tinha... Não, e até hoje, às vezes, alguns pacientes perguntam pela fosfetanolamina porque... Ficou uma propaganda em ser... Exatamente, foi uma propaganda... Eu fiz um programa inteiro, conheci o pesquisador... Lá de São Carlos, né? Lá de São Carlos, exatamente, conheci ele, veio aqui em Porto Alegre, aqui, o pessoal da Assembleia Legislativa trouxe ele aqui e tal, e aí fizemos um alarde, eu ajudei a fazer esse alarde todo lá, só que o problema foi esse, o problema é que o governo atropelou o protocolo ali e dando dinheiro e infelizmente depois feito os testes e tal, se mostrou que não... Claro, a primeira coisa que devia ter sido feita é, bom, o governo chama, vamos fazer o teste, vamos liberar uma quantidade, se tem resultados aparentemente que são bons, vamos, a partir de agora, fazer um teste sério e determinar, que foi feito depois pela USP lá e que mostrou que era totalmente inefetível. E as pessoas acreditam nisso, inclusive estava lendo nessa semana, nos Estados Unidos, um paciente que tomava pílulas de chá verde e causou uma lesão no fígado. As pessoas acreditam nessas soluções mágicas que, às vezes, acabam prejudicando ainda mais do que... Olha, se soubesse o que já me disseram para passar na cabeça, para crescer cabelo, olha, você não ia... Se funcionar algum, tu me avisa. Impressionante, né? É, não, isso é inacreditável, assim, tem várias coisas que eu, quando um paciente me traça, olha, vou tomar o chá tal, eu vejo que tipo de chá é ou que tipo de situação ele vai usar aquele chá e até libero se eu vejo que não vai ter efeitos colaterais e desde que não pare o tratamento convencional. Ah, importante. Isso é importante. Não dá para substituir. Não dá para substituir, aí a gente sabe. Agora, se quiser tomar isto, a gente comprovadamente sabe que não vai ter efeito deletério no fígado ou em outras regiões, tudo bem. Mas aí tem que trazer direitinho, a gente observar. Isso faz parte um pouco da questão de acreditar, da fé. Os curandeiros. Não, exatamente. Os curandeiros, né? Por isso que o João de Deus tinha aquela quantidade de... É verdade, de fiéis lá. De fiéis, né? É, os curandeiros, né? Doutor, o senhor falou no primeiro bloco sobre a qualidade do corpo clínico da instituição. É um hospital escola, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da formação profissional na área médica e até como é que esses novos mecanismos de seleção, como o SISU, enfim, onde vêm alunos de outras partes do país estudar aqui, como é que isso qualificou ou não, né, a formação profissional na área médica? Certo. A Santa Casa, ela foi, ela é, ela originou as duas, a primeira e a terceira faculdade de medicina do estado. A URGS nasceu lá, aí depois nasceu a de Santa Maria e a terceira é a Fundação Faculdade Federal, que hoje é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Português. Alegre. Então, tem um histórico de ensino que é também indissociável, assim como a filantropia, como a assistência, o ensino e a pesquisa estão muito ligados à evolução da Santa Casa. Nós temos hoje na Universidade Federal de Ciências da Saúde vários cursos, né? Não só a medicina, até o começo dos anos 2000 era só a medicina. Hoje existem vários cursos e a entrada hoje se dá basicamente pelo Enem. Na época que eu fiz o vestibular, que eu fiz para lá, eu tinha que escolher na hora do vestibular entre Fundação e URGS. Ah, tinha que escolher. Hoje é toda... a URGS tem uma parte vestibular e uma parte Enem e a Fundação é toda Enem. Isso faz com que realmente nós tenhamos turmas que metade quase é de gente de fora. Muita gente vem de gente de fora, porque é uma universidade que é muito qualificada, né? Os professores, o corpo clínico da Santa Casa, são todos de médicos super bem conceituados. É um hospital e uma universidade muito conhecida no Brasil. Então, vem gente de todos os lugares para cá. Isso, eu acho que só é uma questão de mudança um pouco do nosso dia a dia, né? A gente antes tinha, conhecia filho de fulano e tal. Ah, é verdade, pelo sobrenome e tal. Exatamente. Hoje já expandiu. Só tem uma coisa que eu não suporto lá, que eu falo para os alunos, é chegar com a camiseta do Corinthians na sala de aula. O resto tudo... Ah, aí também não chega a gerar, né? Você não chega com a do Grêmio. Chega com a do Inter ou do Grêmio? Eu prefiro que eu a do Inter, mas a do Grêmio a gente tem uma relação... É mais bairrista. Exatamente, exatamente. Agora o Corinthians não. Mas então, realmente, isso faz com que tenha uma quantidade de pessoas de formação diferente, mas a qualidade do ensino não mudou. Os exames que são feitos de avaliação do curso médico, todos mostram que continua com o conceito A, é uma das melhores... Na medicina é a melhor graduação do Brasil, então realmente continua tudo funcionando bem, graças muito a essa... A gente não fala nem parceria, porque como ela nasceu de lá, é uma relação mãe e filha. Mãe e filha, sim. De vez em quando pode ter alguma rosguinha, mas no geral a relação é muito boa, especialmente agora com a reitora que está lá, nós temos uma relação extremamente boa, sim, nós continuamos muito bem. Outra situação importante que tu falava era, nós temos agora um centro de inovação na Santa Casa. Nós temos uma parceria com uma empresa de São Paulo que a gente faz só coisas relacionadas à medicina. Então, nós não fazemos, não temos startup nenhuma, mas o pessoal traz as suas ideias e esta empresa, junto com a Santa Casa, busca acelerar. E nós usamos, estamos usando alguns desses programas na própria Santa Casa. Então, coisas para melhor definição de plantões, de carga horária, gestão de saúde e gestão. Mas não só na gestão, nós estamos agora com questão de telemedicina, com um projeto para ser definido. Então, nós temos, além de toda essa questão, também a ideia de tentar crescer nessa área. E, é claro, um hospital que tem 7.500 funcionários, 2.000 médicos, passam 25.000 pessoas por dia na Santa Casa, entre pacientes e familiares. Então, são feitas mais de 6 milhões de exames, de imagem, de laboratório, mais de 60.000 cirurgias. Ano passado, nós atendemos nos ambulatórios da Santa Casa um milhão de consultas. Então, os números são, para quem quer desenvolver um... Impressionante. É um ambiente... É um ambiente realmente fantástico. É um ambiente realmente fantástico. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o ano passado, o senhor foi o nomeado membro honorário estrangeiro da Academia Nacional de Cirurgia da França. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância disso aí, dessa relação da Academia da França com o Brasil, com a sua carreira, com a sua história. Foi, assim, uma das coisas mais, do seu ponto de vista pessoal, mais importantes, assim, da minha vida. Eu, nos anos de 92 e 93, eu fiz um fellow no Hospital Paul Bruce, da Universidade de Paris, que era gerido pelo principal cirurgião de fígado do mundo na época. Foi o primeiro a fazer transplante de fígado na Europa. Foi o primeiro a dividir um fígado para dois transplantes ao mesmo tempo. Foi o primeiro a usar fígado de adulto, seccionando para crianças, que é o professor Henri Bismu. E ele já se aposentou e nós sempre mantivemos uma relação, não só comigo, porque ele tem hoje o chefe da Columbia University em Nova Iorque, é aluno dele. O chefe de Nashville é dele. De Birmingham, na Inglaterra, é aluno dele. Então, são vários alunos distribuídos em todos os continentes. Tem na China, tem em Taiwan. Então, nós temos uma relação muito forte. E os ex-alunos dele que se mantiveram atuando nessa área e que fizeram algumas coisas importantes para o seu país, ele acabou me nomeando. Eu fui um dos que ele era o presidente honorário dessa academia e sugeriu, através do meu currículo, para o corpo de membros da academia. E eu fui aceito. Foi uma cerimônia espetacular, porque foi o embaixador do Brasil. Foi uma coisa fantástica. Na Universidade René Descartes, que fica no centro ali de Paris, perto do Boulevard Saint-Germain, ali na rua Odeon. Então, foi realmente, do seu ponto de vista pessoal, muito importante. E isso permite que a gente faça muitos trabalhos em conjunto. E é o primeiro médico gaúcho. Sim, sem dúvida. Essa era a pergunta que eu ia lhe fazer, doutor. Quanto que existe ainda de troca de experiência, né? Exato. Olha, existe muita troca de experiência. Para você ter uma ideia, há dois anos atrás, o Congresso Mundial de Fígado, Viabiliares e Pâncreas, foi em São Paulo. Veio um grupo, eu imaginei que ia fazer um churrasco para o professor e para o outro. Acabaram vindo 20 ex-alunos dele. Tive que fazer um enorme churrasco. E fizemos um encontro científico. E se bolou um protocolo para transplante numa situação que não é habitual, que é nas metástases hepáticas de câncer de intestino, que não é autorizado ainda no nosso meio. E eles colocaram o nome do protocolo, o protocolo de Porto Alegre. E publicamos numa revista americana, na American Transplantation. Então, realmente a integração é muito boa. E é bom porque são médicos de diferentes lugares do mundo, assim. Então, é bem interessante. E eu não sabia que o fígado tem todos esses cuidados, todos esses pré-requisitos, assim, de complexidade, assim, para esse tipo de cirurgia, para o próprio câncer e tal. Não tinha essa noção. O fígado, ele tem... Primeiro que é o único órgão que tem duas formas de fluxo de sangue, através de uma veia que se chama veia porta e da artéria. Normalmente, os órgãos têm uma artéria que chega e uma veia que sai. O fígado, porque a veia, essa que se chama veia porta, ela traz todo o sangue do intestino, passa no fígado, depura. Senão, iria amônia para o cérebro. A gente não conseguiria estar conversando aqui. Então, o fígado faz essa depuração. Tem essa função. Mas tem inúmeras outras atividades. Ele é um dos maiores produtores de glicose, de gliconeogênese. A nossa energia, tanto que uma das coisas, quando se fala que um paciente está perdendo a função do fígado, é a falta de energia. Ele não consegue mais caminhar, não consegue... Perde a força. Perde a força. Ele produz fatores de coagulação. Na grande maioria, os fatores de coagulação passam através do fígado. Produz bile para a digestão. Então, realmente, a gente brinca que é uma usina metabólica. É muito difícil falar todas as funções do fígado, porque realmente é um órgão muito... Importante mesmo. Importante. Como a gente faz o problema do fígado, então, é o procede. Quando a gente diz, ah, estou com... Às vezes, sim. Às vezes, é da vesícula. Mas tem que cuidar bem do fígado. Tem que cuidar bem do fígado. Tem que cuidar bem do fígado, né? Alimentação, exames. Bebida. Bebida. Especialmente os marcadores, quem tem, às vezes, fez transfusão antes de 92, ou tem uma vida que não é uma vida promíscua, que pode ter passado esses vírus através de contato sexual. Então, o vírus C é raro de contato sexual, mas o vírus B, por exemplo, transmissão sexual é direto. Então, tem que se ter cuidado realmente com o fígado. Concentra tudo no fígado. Exatamente. E, às vezes, mesmo que tu tenha esses problemas, tu pode tratá-los com medicação. Hoje, isso é outra coisa, não só no câncer, mas nessas doenças virais. Bom, a AIDS, por exemplo, hoje se trata rotineiramente. Sim, sim. A hepatite C foi um pouco mais tarde, mas há uns três anos, quatro anos, mais ou menos, nós temos uma droga que é extremamente simples, é dada por via oral e que pode terminar com o vírus da hepatite C. Eu acho que o meu pai deve estar assistindo agora, jornalista também, ele teve hepatite C, eu acho que tomou essa droga e foi curado. Exatamente. Pelo SUS, inclusive. Exatamente. Que é caríssimo. Hoje o governo libera essa droga para tratamento. Que é caríssimo, mas libera pelo SUS e funcionou. É, negativando o vírus, aí a tua vida é uma vida normal. Fantástico isso. É fantástico. Doutor, só para encerrar, o programa está quase no final, mas já que estamos falando em fígado... Ah, não, pare um pouquinho, rapaz. Aquecei que começou o programa, não é possível. A conversa é boa, passa rápido, né doutor? A questão do transplante de fígado, só para a gente encerrar, como é que está a situação no Rio Grande do Sul, no Brasil hoje? Se faz o Brasil depois dos Estados Unidos, é o país que mais faz transplante de fígado no mundo. O sistema de transplante no Brasil é muito bom, todo bancado pelo governo, que é um paradoxo, né? Pois é. Porque as coisas complicadas, o governo é que banca os planos de saúde e saem fora dessa. Mas tem vários grupos no Brasil hoje que fazem, muitos grupos. O resultado do transplante de fígado é muito bom. A expectativa aí é que uns 80% dos pacientes que são transplantados estejam bem ao cabo de 5 anos, com vida normal. Nós fazíamos na Santa Casa o jogo entre os médicos e os transplantados. Normalmente nós perdíamos. E não era de propósito. Não, era de propósito. Não era de propósito. Sob o ponto de vista de atividades de trabalho, sexuais, vida absolutamente normal. E não só do fígado, né? O rim, que é o mais comum. Pulmão, coração, que hoje tem um número menor de transplantes, porque existem outras formas de tratamento. Mas em relação ao transplante de fígado, realmente a perspectiva de vida para os pacientes que têm a necessidade de transplantar é muito boa. Doutor Calil, eu agradeço muito a sua presença aqui no Frente a Frente e desejo sucesso como diretor da Santa Casa. Eu que agradeço. Foi uma conversa muito boa e espero voltar aí a um outro momento. Com certeza. Seguramente eu agradeço aqui aos nossos colegas de bancada também. Como sempre, agradeço muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto